salve salve da Vinária e essa é a Vila Geek Yu-Gi-Gi-Oh for Bid Memories é com certeza um dos jogos mais famosos do Jú-Gi-Oh ou se não, o mais famoso foi lançado pela Playstation em 1999 sendo o primeiro jogo da marca a ser lançado aqui no ocidente a principal qualidade do jogo é a sua simplicidade nada de centenas de cartas com efeitos diferentes e regras complexos ou enredos complexos e mirabolantes O jogo preza pelos duelos dinâmicos e pela evolução constante do jogador. Em Forbidden Memories, temos uma história adaptada a partir do mangá e do anime, de tal forma que ela é completa por si mesmo. Além disso, a nova mecânica de jogo não exige o grande conhecimento de monstros de duelo, já que possui uma mecânica simplificada baseada em fusões de cartas de monstros. Quem é fã da série vai se sentir quase em casa, enquanto os novos em Yu-Gi-Oh! serão capazes de aproveitar o jogo sem problemas. Uma história original. O enredo do jogo é vagamente baseado no mangá e no anime, sendo que os últimos dois possuem diferenças significativas. A maior parte da história se passa no Egito Antigo, onde o jogador está em controle do protagonista, Aten. Príncipe do Egito, Aten é traído pelo seu alto sacerdote, Henshi, que busca colecionar todas as relíquias do milênios para libertar o monstro que irá ajudar ele a dominar o mundo. No último instante, Aten é salvo pelo seu conselheiro, que o sela dentro da relíquia chamada Enigma do Milênio, de tal forma que o sacerdote não poderá utilizá-la. No futuro, o jovem Yu-Gi encontra o Enigma e consegue solucioná-lo. Ao fazer isso, Aten aparece para o Yu-Gi e pede a sua ajuda para retornar ao seu tempo e salvar o mundo. Após algumas lutas no presente, onde encontramos alguns personagens familiares, Aten consegue retornar para o passado. Lá, o jogador precisa derrotar os conspiradores e devolver a paz para o Egito e o mundo. Novas mecânicas de jogo Assim como a história é inédita, a mecânica de jogo de Forbid Memorals também é inovadora. Dentre as principais mudanças em relação às regras oficiais do jogo, não existem custos de invocações para monstros, de tal forma que, por exemplo, a famosa carta Dragão Branco de Olhos Azuis pode ser colocada no campo diretamente. Outra mudança consiste na quantidade de cartas que cada jogador tem na mão. Neste jogo, cada nova jogada, cada jogador deve comprar até ter 5 cartas na mão, sob pena de perder o duelo caso a condição não seja satisfeita. Finalmente, as duas características mais diferentes do jogo são as fusões e existências de vantagens e desvantagens na hora da batalha. Em Forbid Memorals, o jogador pode fazer a fusão de monstros de forma direta, sem necessidade de alguma carta específica, como a polimerização, bastando apenas conhecer as combinações possíveis. Já no sistema chamado Guardião Star, quando um monstro é invocado, pode-se escolher entre duas opções possíveis para aquela carta. Durante as batalhas, mostros com o Guardião Star, com vantagens sobre outros, recebem um bônus de ataque. Hora do duelo Ao todo, são 722 cartas disponíveis para colecionar e usar nas batalhas. Elas incluem as cartas consagradas pelo anime, como Mago Negro, Dragão Branco de Olhos Azuis, Mago do Tempo, entre muitas outras. Ao começar o jogo, você começa com um baralho de 40 cartas aleatórias, podendo adquirir mais cartas ao ganhar duelos. Quanto mais forte o adversário, maior a chance de ser uma carta boa. Ou comprando cartas através das estrelas coletadas nas partidas, que variam de acordo com seu desempenho nos duelos. Além do modo história e dos frios duelos, que consistem em partidas contra qualquer inimigo já derrotado, Forbidden Memorance inclui modo multiplayer para jogar com os amigos. Para jogá-lo, cada jogador precisa ter o seu próprio safe do jogo em um memório kart diferente. Embora seja possível jogar com apenas um controle, um ponto interessante é que, para evitar que os outros jogadores possam ver as cartas na mão de cada um, o jogo mostra apenas um número no centro dessas cartas. Este número corresponde à posição da carta dentre as 40 do baralho, permitindo que somente o dono do deck possa saber qual é. Para completar a coleção mais facilmente e fazer decks mais poderosos, é possível trocar de cartas com outro jogador. Basta que cada um ligue seu memório kart ao PS1 e então acesse a opção Trade no menu. Preocupada com a possibilidade de cópias de saves, a Konami adicionou um número de registro a cada novo jogo criado em Forbidden Memorance, de tal forma que é impossível trocar cartas entre um save e sua própria cópia. Embora seja possível ter várias cópias do save, de tal forma que seja possível até trocar a mesma carta várias vezes. Diversão com alto nível de dificuldade A principal crítica ao jogo, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memorance, é o seu alto nível de dificuldade. Em primeiro lugar, o jogo não fornece nenhum indicativo sobre quais são as fusões possíveis. O que exige ao jogador aplicar o método da tentativa e erro, até aprender as combinações, ou então ler algum tutorial na internet. Em segundo lugar, as vantagens e desvantagens entre os Guardiões Star também não são explicadas, mais uma vez exigindo um estudo prévio por parte do jogador. Mesmo assim, essas duas dificuldades são superadas após algumas horas de jogo, ou como a judinha da internet. A maior dificuldade de Forbidden Memorance consiste nos duelos em si. Após algumas poucas batalhas iniciais bastante acessíveis, cada partida se torna um grande desafio. Os adversários possuem somente cartas poderosas, além de usar ele de estratégias bastante apelonas para vencer. Diversas vezes me encontrei disputando novas partidas com adversários mais fáceis, para tentar obter cartas mais fortes. O sistema de compra de cartas também não ajuda, já que as cartas boas possuem valores muito altos. Acredite no coração das cartas. Para muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memorance foi a primeira oportunidade de jogar monstros de duelo no videogame. Mesmo com um alto nível de dificuldade, o jogo é viciante graças a sua forma simples de jogar. Isso é uma grande coleção de cartas para a época. Apesar de não ser unânime, ele sempre está entre os clássicos do Playstation. E assim nós terminamos o nosso review de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memorance. Todo fã de Yu-Gi-Oh! Já deve ter jogado esse jogo. E vai estar no coração dos fãs, eu acho, até a eternidade. Até os dias atuais já é muito jogado. Todo dia surge mods e mais mods para o jogo. Aumentando a diversão. Alguns até aumentando a dificuldade. Não que precise, né? Mas é um jogo que com certeza marcou a sua época. E marcou a história de Yu-Gi-Oh! Na franquia. Então se você gosta de Yu-Gi-Oh! Gostou desse vídeo? Gostou dessa análise? Gosta do conteúdo do Geek? Desce até ali pra baixo. E clique no botãozinho de se inscrever pra estar se inscrevendo aqui no canal. Vai estar me ajudando muito. Já deixa o like e se aproveita aí embaixo também, né? Não perde a viagem. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.